Fala, galera! Bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que estava aí três semaninhas de férias, deu para eu descansar um pouco e agora vamos voltar para os trades. Ainda que o Bitcoin teve a menor volatilidade da sua história durante essas três semanas, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu espero para 2023. Eu estou imaginando aqui um ano de recuperação e em 2024 a nossa tão sonhada Bull Run. Se liga aí! E por que eu estou imaginando que nós vamos ter um ano de recuperação? Porque eu estou olhando o histórico do Bitcoin, sempre que nós tivermos aí um ano de correção, como foi esse ano agora de 2022. Quem assistiu o primeiro vídeo do ano passado da nossa análise on-chain viu que eu já estava esperando esse ano ser um ano realmente de bear market. E, obviamente, eu agora estou prevendo para 2023 um ano de recuperação. Ah, mas vai ser um ano verde daqui até o final do ano. Não é exatamente isso, certo, pessoal? Nós provavelmente vamos ter um primeiro semestre ainda muito difícil, com provavelmente ainda pode ocorrer até o fundo ocorrer nesse primeiro semestre. Tem muita gente esperando uma grande agulhada nesse momento aqui, para poder chegar e marcar realmente o fim desse bear market, está bem, pessoal? O que nós podemos observar olhando para os anos anteriores, é que sempre quando a gente tem, depois de uma Bull Run, nós temos um ano de correção e depois nós temos um ano de recuperação. Isso foi o ano de 2015 e o ano de 2019 também foi um ano de recuperação. E percebam que nós tivemos aí o fundo marcado nesses anos, está bem? Pode, então, acontecer que a gente dê uma agulhada aqui também em busca do fundo neste primeiro semestre. Acredito que o segundo semestre de 2023 vai ser um pouco melhor. Em 2024 nós vamos ter, então, a Raven, que todos os... De quatro em quatro anos ela ocorre. Então, veja que ela ocorreu aqui em 2016. Já foi um ano forte para o Bitcoin, uma grande corrida em 2017. A mesma coisa a gente viu aqui em 2020, que foi a Raven, foi muito forte. Depois também um ano forte em 2021. Teve um pequeno corte aqui por causa do cisne negro aí da nossa Covid-19. E eu estou esperando, sim, para 2023, um ano de recuperação. Ou seja, ainda que a gente veja essa agulhada para baixo, Eu imagino, para quem está fechando em holding, capital de holding, É interessante investir agora. Nós estamos com preço razoavelmente bom já, Focando para os próximos anos. Em especial em 2024, que nós vamos ter aí, então, a Raven. Então, nós vamos ter um ano muito, provavelmente, muito forte. Já começando a nossa bull run para fechar lá no ano de 2025. Então, perceba que ele sempre faz três anos verdes, um vermelho, Três anos verdes, um vermelho, três anos verdes, um vermelho. Quem está imaginando que o Bitcoin vai morrer, vai perder dinheiro, tá bem? Muito bem. Para essa semana, o que nós imaginamos aí? Hoje, nós temos o volume subindo do Bitcoin. Essa semana subiu 13%, chegou na casa de 25 bilhões, 26 bilhões de dólares No fechamento desse dia de hoje, do dia 9 de janeiro. Então, isso é uma boa notícia, porque o preço vem subindo E acompanhando com essa pequena subida do preço, Vem aí acompanhando também o volume do Bitcoin. Eu sempre mostro para vocês, na análise de on-chain, os suportes e resistências. Então, percebam que o grande suporte nosso agora está em 15 mil e 800 dólares. Agora, nós estamos, nesse exato momento, tentando vencer Essa primeira resistência em 17 mil, mais ou menos 17 mil e 200 dólares. Se vencer, ele pode, muito bem, vir buscar a casa dos 18 mil dólares, Que é o que eu estou imaginando que vai acontecer, tá bem? Então, o que eu estou imaginando é isso, pessoal. Aqui, quando eu olho as ondas de trades rápidos, Que eu uso uma das ferramentas para ver as ondas do Bitcoin aí. Então, eu imagino que, se a gente conseguir suportar, Se a gente conseguir passar essas zonas de 17 mil e 200 dólares, Nós vamos buscar essas regiões mais altas aí, tá bem? Não imagino que a gente vá conseguir vencer essas zonas, Mas seria bem possível que a gente fosse buscar aí, Não me surpreenderia se a gente for buscar durante essa semana, Até a semana que vem, essas zonas dos 18 mil e 200 dólares, Onde a gente vai ter uma forte resistência aí. Então, para quem está buscando zonas de short, Talvez seja bastante interessante ficar de olho nessa grande região aqui, tá bem? Bom, como que está a força compradora? Como que está a saúde da rede? Então, percebam que o número de transações Que eu uso para medir como que o pessoal está se interessando pela rede, Então, a semana passada estava em 246 mil Número de transações diárias E agora nós tivemos o salto para 266 mil transações diárias Um aumento de 6,9% Mostrando que o pessoal realmente agora Está começando o ano para os Bitcoiners A mesma coisa eu tenho observado, não com tanta intensidade Mas no número de endereços ativos O número de endereços ativos aí Na semana passada estava em 886 mil E agora foi para 905 mil Um aumento aí de 1,9% Tá bem? A mesma coisa aproximadamente Nós temos observados nos endereços novos Que eu uso para acompanhar aí o pessoal mais jovem O pessoal, as sardinhas entrando no ano de 2023 Querendo comprar seus Bitcoins Como o André falou muito bem no vídeo dele de hoje Assistam lá Não pode ficar de fora, galera Quem ficar de fora vai se arrepender Até os meus filhos Quando eles ganham presente dos padrinhos dele em dinheiro Eles vão lá e falam Papai, compra um pouco de Bitcoin para mim E eu vou lá e compro para eles E ponho na carteirinha de holderzinho para eles Tá bem? Então veja que no dia 2 de janeiro Estavam sendo abertas 411 mil carteiras diárias E agora nós estamos em 426 mil carteiras Um aumento aí de 3,6% Sempre quando esses números passam de 3% Eu vou ganhando confiança De que nós vamos conseguir romper uma resistência Tá bem? O Hash Rate Que teve uma bela queda Eu mostrei para vocês no final do ano Lembra? Mostrei para vocês as empresas quebrando Tendo que desligar suas máquinas A Core e outras empresas sofrendo aí Mas veja que logo no começo da virada para esse ano Já vem se recuperando, pessoal E nós agora estamos em 267 hexahashes por segundo É uma velocidade muito grande Esperando aí com a expectativa de 2023 Ultrapassar os 300 hexahashes por segundo Muito bem E a força vendedora Eu gosto de olhar aí os short term holders Que seria essa linha vermelha aqui Ou seja, o supply ativo com até 180 dias E os long term holders Que são o pessoal que segura as moedas aí até um ano Então veja que a atividade vinha caindo deles E essa semana teve uma pequena subida de um grupo e do outro também Uma pequena subida aí que não chega nem a 1% Foi aproximadamente 20 mil bitcoins que eles colocaram no mercado Então eu imagino que é possível a gente chegar nessa zona de 18 mil 18 mil e 200 dólares Até estourando 18 mil e 600 dólares Para depois a gente entrar com uma correção Quando a gente observa o balanço das exchanges Ainda continua baixo Depois lá do caso da FTX Muita gente retirou seus bitcoins Das exchanges E enviou para as carteiras Então dá para fazer transações em spot Direto das carteiras também Só deixe pessoal Nas exchanges O dinheiro que você vai usar Para fazer os trades de verdade O que é para hold O que você está comprando agora Para vender lá em 2024, 2025 Coloca numa carteira E proteja o dinheiro contigo Proteja os seus bitcoins, tá bem? Essa semana está estável Na região de 1,93 milhões De bitcoins Nas exchanges Para fechar pessoal Então lembre-se Que no ano passado Eu avisei para vocês Que nós teríamos um ano difícil De bear market E agora eu estou cravando aqui Que 2023 Vai ser um ano de recuperação Ainda não consigo calcular Vou fazer esses cálculos No próximo vídeo para vocês, tá bem? Mas eu imagino algo na ordem de 28 mil a 33 mil dólares Eu não fiz os cálculos Mas eu vou fazer Para mostrar para vocês O quanto que eu acho que vai ser Que tamanho que vai ser Essa recuperação Que eu imagino Até o final desse ano Vai ser um ano difícil ainda Pessoal Continua a configuração De um ano de bear market Com baixa atividade da rede Até a gente ter a virada de 2024 Onde nós vamos ter realmente A nossa bull run Mas esse ano Mesmo a gente estando No bear market Eu creio que vamos fechar no verde Creio que vamos ter uma boa recuperação Aí durante o ano Tá bem? Para essa semana Imagino nós que vamos aí Atingir essa zona de 18 mil 18 mil e 200 Estourando os 18 mil e 600 dólares Onde eu imagino que fica bom Para fazer aí Novas zonas de short Para pegar uma pequena correção Tá bem, pessoal? Espero que esses dados ajudem vocês Nos seus trades Espero que vocês tenham 2023 Excelente E com excelentes trades E com muito dinheiro no bolso Valeu, galera! Um grande abraço!